A Cris acredita no destino? Acho que já acreditei mais, ou talvez não saiba o significado exato dessa palavra, mas por que me perguntei isso? Quando falo em destino, é no sentido de nada acontecer por acaso. Sabe, o universo, a vida ou o destino, como lhe quiser chamar, faz-nos cruzar com determinadas pessoas e situações para que nós possamos criar conhecimento, experiência, forças e defesas, para corrigir falhas, preencher lacunas e ultrapassar obstáculos. Isto acontece com toda a gente, quer queiram, quer não, quer acreditem ou não. Aquilo que nos diferenciamos dos outros é a capacidade de cada um aprender, perceber, aceitar e evoluir. E só há uma direção para a qual podemos evoluir, que é a direção do amor. Tudo o que não seja nesta direção é regressão. E a negação só atrasa o nosso crescimento pessoal e espiritual. O universo está constantemente a dar-nos pistas, indicações, empurrões. E a negação só atrasa o nosso crescimento pessoal e espiritual. E a negação só atrasa o nosso crescimento pessoal e espiritual. E a negação só atrasa o nosso crescimento pessoal e espiritual.